Simplifica. 2a² sobre 3b elevado a 5, tudo isso elevado a 4. Aqui podemos usar a propriedade que diz que, se tivermos x sobre y e levarmos isso a n, é o mesmo que x elevado a n sobre y elevado a n. Podem ver isso através de um exemplo no instante. Imaginemos que tínhamos x sobre y ao cubo. Isto seria igual a quê? A x sobre y, vezes x sobre y, vezes x sobre y. Que é igual a x vezes x, vezes x, sobre y, vezes y. Não há dúvida de que isto é x ao cubo sobre y ao cubo. Isto é um exemplo concreto que mostra que isto funciona. Espero que, assim, não tenham receio de usar esta propriedade. Vamos usá-la aqui no exercício. Temos 2a² sobre 3b elevado a 5, tudo isso elevado a 4. Isto é o mesmo que 2a² elevado a 4, vou escrever assim, 2a² elevado a 4. Vou escrever elevado a 4 azul, elevado a 4. Tudo isso sobra 3b elevado a 5, tudo isso elevado a 3b elevado a 5, elevado a 4. Agora, podemos usar a propriedade segundo a qual, quando temos o produto elevado a um expoente, é o mesmo que elevar cada uma das parcelas do produto a esse expoente, e depois calcular o produto. Vou escrever essa propriedade aqui. x vezes y elevado a n é o mesmo que x elevado a n vezes y elevado a n. Podemos usar um argumento semelhante ao que usámos aqui para vermos porquê que isto bate certo. Vamos fazê-lo aqui. 2a² elevado a 4 é igual a 2 elevado a 4, vou fazer um código de cores, vezes a² elevado a 4, vezes a² elevado a 4. Tudo isso sobre 3b elevado a 5 elevado a 4 é o mesmo que 3 elevado a 4 vezes b elevado a 5 elevado a 4. Podemos fazer estes cálculos. Vou fazê-lo agora. 2 elevado a 4. 2² é 4. 2³ é 8. 2 elevado a 4 é 16. Isto é igual a 16. 3 elevado a 1 é 3. 3² é 9. 3³ é 27. 3 elevado a 4 é 81. Isto é, vou usar o verde, isto é 81. Para simplificarmos estes termos, só temos de nos lembrar da regra da potência de potência, que nos diz que, se tivermos x elevado a n e elevar isto a m, isto será exatamente o mesmo que x elevado a n vezes m. Se quisermos simplificar, o numerador passa a ser 16, que é 2 elevado a 4, e depois a² elevado a 4, ou seja, a elevado a 2 vezes 4, ou a elevado a 8. Isto é, literalmente, 2 vezes 4. Multiplicamos 2 por 4, este 2 vezes este 4, para obter 8. E no denominador temos 81. Depois temos b elevado a 5 e isso elevado a 4. É o mesmo que b elevado a 5 vezes 4, ou b elevado a 20. Cheguei ao 20 multiplicando 5 por 4. E já está, não é possível simplificar mais.